Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular E o nome do jogo de hoje é Idol Speed Race Em que eu tenho que fazer o boneco palito ter bastante velocidade Pra isso precisaremos comprar várias coisas pra ajudar o boneco palito a andar mais rápido Então se você gosta de jogo de celular, deixa logo seu like E também não esqueça de comentar aqui nos comentários um jogo de celular que você quer me ver jogando, beleza? Bora começar que ele vai começar bem lento e vai! Começou galera, ele está muito, muito lento aqui Mas eu tenho que pegar essas moedas pra poder comprar mais velocidade No caso, o level 2 de velocidade são duas moedas, né? Comprei, está andando um pouquinho mais rápido, já é alguma coisa, não é isso? Vamos lá, pegando mais moedas e tem uma esteira pra ajudar na velocidade Uhul! Boa! Agora, eu posso comprar um veículo pra ele ir mais rápido, com 12 moedas Aê! Agora ele está com um overboard pra ajudar e vamos aumentar a velocidade desse overboard, né? Pronto! Uhul! Agora sim! Vamos lá, vamos lá! Precisamos de mais moedas! O próximo veículo é daqui a 35 moedas, vixi! O que é aquilo ali? Tem um correndo! Eu preciso tirar ele do meu caminho, né? Será que eu consigo empurrar ele? Galera, vamos tentar empurrar o boneco de massa verde E... Sai do meio! Opa! Beleza! Ganhei mais moedas! Eu tenho que empurrar os outros, entendi Vamos lá, vamos lá! Vou juntar 35 moedas pra trocar de veículo e... Agora temos um patim! Sai do meio, sai do meio! Tchau! Empurrei! E agora? Tô a 14... Que isso? Metros por hora? Não sei! Não sei como é que tá aqui, galera! Eu cheguei a 12! Diminuiu! Vixe! Mandei mal! Mandei mal nesse primeiro level! Mas calma que eu preciso juntar mais moedas e olha... Calma aí que agora vai dar certo! Vamos lá! Valendo! O bom é que eu já tenho os patins, né? E já começa rápido! Ainda bem que salva o do level anterior! Uhul! Super pulo! Bora lá! Chega a velocidade muito alta! Um pouquinho mais de velocidade! Agora sim, ó! 14! 14 por hora! Vamos ver o que vai acontecer! Muitas moedas aqui! E o que é aquilo ali? Eita! Eu vou ter que enfrentar! Tem um boneco lá no overboard! Será que eu tenho que derrubar ele ou não? Deixa eu ver! Eu tô com 87 moedas! Ih! Ah! É isso! Ganhei mais! Tô com 106! Vou trocar de veículo! Agora vai ser um skate! Uhul! Tô a 16 por hora! Ninguém vai me parar! Ou talvez alguém me pare! Olha lá! Ele tá de patins! Vou passar dele! Sai do meio que skate é mais rápido! Uhul! Uhul! Tô muito rápido, galera! 16 por hora é nóis! Aumenta um pouquinho mais! Quanto? 18! 18 por hora! Bora, bora pegar todas as moedas possíveis! Sai do meio que eu tô passando! Sai do meio! Uhul! Bora lá, bora lá, bora lá! Agora eu vou ganhar quanto? Vai! 10 moedas! Pelo menos foi melhor que o anterior, né, galera? Já conseguimos o quê? Foi overboard, patins e skate! Qual o próximo veículo depois de um skate pra ser mais rápido? Só que antes de começar, aqui ó, o próximo level, deixa logo o like, galera! Vou contar até 5 pra você deixar o likezão aí! Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5! E comenta aí nos comentários se você sabe andar de patins ou skate! Galera, eu vou contar pra vocês que de skate eu não sei andar, mas de patins eu acho que eu consigo me virar, hein? Skate também, pode ser que eu... Não, mas eu acho que skate eu vou cair, acho que patins é mais fácil que skate! O que vocês acham? Não sei não, hein? Bora lá que agora de skate pra andar mega rápido! Vou aumentar logo a velocidade aqui no começo! Pronto! Quanto? 18, 19, 20 por hora! Tô a 20 por hora aqui com o meu skate! E o próximo veículo é o quê? É tipo aquele negócio de segurança de shopping que só tem um... Tipo, duas rodas? Eu sei qual é! Eu não sei o nome do veículo, né? Mas é aquele que anda no shopping e eu preciso de 125 moedas pra ficar mais rápido! Tô a 20 por hora! Vamos lá! 125 moedas! Eu preciso de 125 moedas! Rápido! Olha ali, tem outro! E já tô! Pronto! É isso mesmo! Eu não sei como é que é o nome disso, mas... Sai do bem que eu tô rápido! Tô a 22 por hora! 22, né? Ah, eu acho que quando eu esbarro em um boneco palito eu perco velocidade! Pode ser isso, mas eu ganho moeda! Eu não sei! Será que... Eu vou tentar esbarrar! Tô a 22! Bora ver se diminui! É, não! Não mudou nada, né? Então tá bom! Vamos lá! Aumenta um pouquinho a velocidade! Quanto? 24 por hora! Bora lá! E aí! Estamos muito rápidos aqui! Bora ver quantas moedas eu vou ganhar! Uou! 13! Galera, no começo eu tava andando em câmera lenta! Agora já tô mega rápido! E ganhei 13 moedas! Vamos lá! Já tô com... Aqui, juntou tudo! Eu tenho 300, né? Com as 13 que eu ganhei! Qual o próximo veículo? Uma bicicleta! Só que precisa de 200 moedas! Ah, não! Mas eu tava com... Eu não tô com 300 moedas! Eu pensei que eu tava! Eu acho que lá é outra coisa, né? 300 de dinheiro e não 300 moedas! Acho que aquele dinheiro lá é pra comprar outra skin! Será? Essa moeda é pra comprar veículo e velocidade é diferente! Bora ver se eu consigo! Aumento um pouquinho mais aí! 26 por hora! Sai do meio que eu tô passando! Bora! Uhul! Olha! Passei do de skate! Passei do de skate! Eu quero saber qual é o último veículo que tem aqui de level, né, galera? Será que é uma moto? Ou um carro? Não sei! Vamos descobrir juntos! Que eu vou tentar comprar, né? 200 moedas pra comprar essa bicicleta rápido! Isso! Sai do meio! Empurrei o outro! Empurrei o boneco palito! Apenas um consegue chegar! Lá vai! De bicicleta agora! Tô com bicicleta! O próximo é um patinete! Peraí, mas... Bicicleta não é mais rápida que um patinete? Ou não? Não sei! Depende, né? Ah, pode ser um patinete elétrico! Né? Pode ser! Não sei! Vamos descobrir! 250 moedas! Lá vai, lá vai! Quantas moedas eu vou ganhar agora? Tô a 28 e... Uou! 15! Uhul! Consegui! Ah, aqui, ó! Eu entendi, ó! Tem esse dinheiro verde e as moedas! O dinheiro verde, ó! Tô com 400! Você vai pra comprar o quê? Skin! Mas eu preciso de 500! Já, já vou comprar uma nova skin! Só que antes eu preciso trocar de veículo, galera! Essa esteira aqui vai me deixar mais lento! Essa vermelha, né? Eu tenho que ir na verde! Na verde que me deixa super rápido! A 28 por hora! Quanto agora? Vixe! 28! Bora! Acelera aí! Acelera! Rápido, 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 rápido! Vou aumentar um pouquinho mais! Bora ver! Ih! Esse aqui tá muito lento! Lá vai, lá vai! Uhul! A 30! Tô a 30 por hora, galera, agora! Vamos ver! Preciso juntar 250 moedas pra conseguir comprar esse patinete! O patinete super rápido! Ou não, né? Mas eu acho que é mais rápido que a bicicleta! Tem que ser! Bora testar! Vamos testar! Estamos muito rápidos aqui! Pilotando a bicicleta! Mas eu acho que eu não vou conseguir 250 moedas nesse level! Eu não vou trocar para o patinete, né? Porque eu acho que não tem moedas suficientes! Ou será que tem? Tô com 183! Já vou chegar em 200 moedas! 200 moedas! Aí vamos nós! Uhul! Olha, já chegamos! Vai dar certo! Vai dar certo! Eu acho! 230! Bora lá! Cadê? 250 moedas! Rápido, rápido, rápido! 248! 250! Patinete! É o patinete elétrico! Mas! Ah não! Não deu nem para usar direito o meu patinete elétrico que eu acabei de comprar! Mas no próximo level ainda bem que eu continuo com ele! Vamos lá! Ganhei 100 de dinheiro, né? Vou conseguir comprar uma nova skin aqui! Vamos ver o que vem! Uma skin verde! Minha cor preferida, né? Para quem me acompanha aqui sabe! Bora lá! Usar o patinete elétrico que depois é um quadriciclo! Quadriciclo super veloz! 370 moedas! Bora ver se eu consigo agora juntar! Ou também eu posso comprar velocidade, né galera? O que vocês acham? Eu compro velocidade ou eu compro logo um veículo novo? Não sei! Tô pensando aqui! Só não posso cair nessa esteira vermelha porque senão ela vai me derrubar e vai me deixar mais lento! Vamos lá! Cento e poucas! Vamos lá! Quero comprar um quadriciclo novinho em folha depois do patinete elétrico! E eu quero saber qual é o veículo depois do quadriciclo! Tô achando que é uma moto, né? Ou não? Ou será que pode ser um carro? Também não sei! Ih! Esqueci de derrubar outro lá! Pra ganhar moedas! Não acredito! Era pra eu ter pego as moedas! Vamos lá! Tem que pegar tudo aqui! Já vou juntar 200 moedas pra meu quadriciclo novinho em folha! Uhul! Bora lá! Girando! Girando! Agora vou pegar tudo aqui, ó! Sai do meio! Passou! Ih! Eu acho que não vou juntar nessa fase não, hein? Acho que o quadric... Eita! Perdi velocidade! Acho que o quadriciclo só vai ficar pra outra... Pro level 7, né? Que eu tô no 6! Ou será que ainda vem pra esse? Acho que não! Vai acabar! Vai acabar! Acabou! Não consegui comprar um novo veículo e ganhei 16 moedas a mais! Tá bom, né? Tá bom! Tá bom demais! Bora continuar aqui! Que agora o quadriciclo vem! Eu tô ansioso pra ver qual é o depois do quadriciclo! Eu acho que é um carro! Será que tem avião aqui? Que avião é mega veloz! Tem que tá lá pros últimos levels, eu acho! Não sei! Vamos ver até onde eu chego! Depois aqui... Depois do quadriciclo eu vou comprar velocidade! Sai do meio! Ih! Passando! Patinete elétrico! 370! Aê! Comprei! Eita! Que que é isso? Agora eu vou ter que fazer upgrade nos pneus do quadriciclo? É isso mesmo? Mudou tudo aqui! Mudou tudo! Tem que ser um pneu mais rápido! Eu acho, né? Vamos ver! Tô só com 60, 70 moedas! Bora lá! Pra aumentar a velocidade! Tem que ser com 152 moedas! Eu só tenho 100 agora! 100! Vamos lá! Juntando 150 moedas! Olha eu aí! Meu quadriciclo novo! Ih! Vamos ver aqui! Tchau, 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 tchau! Pegando bastante moedas! Aê! Vou conseguir! Melhorei! Ah, só pegar um pouquinho mais de velocidade! Eu pensei que ia trocar os pneus do carro! Mas não! Não foi! Bora ver, bora ver, bora ver! Uou! Quanto? 20 moedas! Aê! Ó, tô bem rápido! Cheguei nas 20 moedas! Será que o quadriciclo é o último? Ou não? Porque não tô vendo mais de nada aqui! Eu vou tentar melhorar ali o negócio! Só que precisa de 560 moedas! Eu acho que esse de 560 aqui são os pneus, né? Vou juntar 560 moedas agora! Não posso gastar com nada! Tenho que apenas juntar essas moedas bem rápido! Bora lá, bora lá! Que eu tô a 36 por hora! Diminuiu! Ah, não! Essa esteira vermelha tentou me deixar lento, mas não conseguiu! Ha, ha, ha! Porque aqui eu tô rápido! Eu sou o Stickman mais rápido do universo! Ou não? Olha a bicicleta! Sai do meio! Passei! Ih, uh! Olha aí, galera! Tô pegando muitas moedas aqui! Só que eu não vou gastar mais! Tem que juntar 560! É, vai demorar um pouquinho! Vou ter que passar uns dois níveis ainda! Pra conseguir essas 560 moedas! Ó! Opa! Passei! Pegando todas! Ó! Pegando todas as moedas aqui! Não deixa nenhuma pra trás! Não deixa! Girando! Lá vai, lá vai, lá vai! Tá chegando o final! Tá chegando o final! Um pouquinho mais de velocidade! Mais velocidade ainda! Mais uma! Olha lá, olha lá! Uou! Tchau! Já tô com quase 400 moedas! Nossa, eu tô andando quase um quilômetro já! Lá vai, lá vai, lá vai! Uou! Quanto, 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 quanto? 22 moedas! Tá bom, né? Tá bom! Um pouquinho melhor! Vamos continuando aqui! Deixa eu fechar! Bora! As 560 moedas estão cada vez mais perto! E eu espero que mude, hein? Tem que mudar pelo menos os pneus do meu quadriciclo! Porque esses pneus aqui já estão desgastados! Eu quero um pneu de corrida que seja bem veloz! Vamos ver aqui! 427! Olha lá, olha lá! Tá passando! Peguei mais moedas! Oba! Olha lá! Falta menos de 100 moedas pra conseguir meu novo pneu de quadriciclo! Eu acho que é! Eu tô falando assim, mas nem sei o que que é, galera! Será que não muda nada? Só, tipo... Deixa ele ir mais rápido? Vamos descobrir agora! Opa! Ih! Deixou pra trás! Deixei pra trás! Pera aí, pera aí! Que agora já tá mudando! 560! Que isso? Olha isso, galera! É o novo veículo! Eu tô pilotando uma roda gigante! O próximo é um carro! Ah, então não acabou, não! Eu achei que já tinha acabado, mas ó... Depois é um carro e depois do carro, será? O que que é? Vamos já ter que descobrir, galera! Vamos ver aqui... Opa! Tem que juntar agora 815 moedas, mas... Bora! Quanto? 20! Só 20! Ah, pensei que eu tava mais rápido do que nunca, só que não, hein! Poxa! Tá bom, vai! Começando! Já comecei aqui na velocidade suprema! Pega bastante moeda, galera! Bastante, bastante! Não posso gastar! Eu quero deixar esse carro mais rápido, só que num... Isso aqui não é um carro, é tipo uma moto, né? Uma moto que vira de cabeça pra baixo, que tem tipo um... Em circo, sei lá! Como é que chama? Tchau! Peguei aqui, não posso deixar nenhuma moeda pra trás, já tô no level 10! Depois vamos de carro! Carro super rápido ou não, né? Ou talvez não! Vamos ver que aqui é quase um quilômetro que eu tenho que andar pra pegar bastante moeda! Já tô com duzentos e pouco! Bora, bora, bora! Que o negócio aqui tá veloz! Pelo menos até o carro eu quero chegar, tá? Só pra finalizar... No carro mesmo que eu comecei andando, depois foi... Bora ver, relembrar! Foi andando, depois... Patins, depois foi o quê? Skate, depois de... Não! Andando, teve overboard, né? Já tô esquecendo tudo, galera! Foram tantos veículos aqui que eu já esqueci! Foi andando, a pés, né? Overboard, depois patins, depois skate, depois... Bora ver! Quem sabe... Eu vou... É... Colocar um desafio aí pra vocês! Quem souber quais foram todos os veículos que eu usei aqui no jogo... Vai ganhar esse desafio! Bora ver! Começa andando, aí depois tem overboard! Aí bora ver quem continua, quem souber todos os veículos até o final! Que são muitos aqui, eu tenho que relembrar! E eu tô aqui na emoção de pegar todas essas moedas pra comprar um carro! Olha lá! Vou chegar em 500 moedas! 500 moedas! Depois vai faltar só 315! Uhul! Todas as moedas são minhas! Aê! Tô rico! Vou comprar meu carrinho... Aqui e agora! Pegando mais aqui, 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 aqui... Esse aqui é rápido, hein? Esse veículo é mega rápido! Peguei mais um pouco ali, já tô com quase 600 moedas! Eu acho que vai dar pra comprar nesse level aqui, hein? Nesse nível, eu melhoro o meu veículo e compro um carro! 600! Já temos 600 moedas! Bora lá, bora lá! Tá quase! Tá quase! Tá quase, galera! Tô muito feliz aqui pra chegar! Bora, bora, bora! A 38 por hora! Rápido, 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 rápido! Olha lá, olha lá! Vamos ver! Ah, isso aqui não são metros, são milhas, galera! Milhas é mais que quilômetro, né? Isso agora que eu percebi! Eu não tinha nem me atentado a esse detalhe! E eu acho que vai ser só no próximo nível, hein? Que eu não vou juntar! 815 moedas! Vai! Uhul! Quanto, 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 quanto? 22 moedas! É... Mais ou menos, um pouquinho... Mas agora... Vai mudar... Porque, né? Nosso carro... Vai ser comprado agora! 815, 815! Vou comprar! Vou comprar o carro, galera! O carro! Aê! Eita! Depois do carro que tem a moto! Eu não sabia! Eu pensei que aquele já era uma moto, mas não! Eita! Olha, ele tá agora com aquela... Com aquele veículo lá! E eu posso aumentar a velocidade do carro, né? Porque ele tá 40 por hora! Vamos ver! Aqui! Ainda não! Precisa de 180 moedas! E essa moto é cara, hein? Mais cara que o carro! 1050! Tá muito rápido! Muito veloz mesmo! Level 12! Ih! Fiquei um pouquinho mais lento! Mas agora... Vamos lá! Juntando tudo! 180 moedas! Eu vou melhorar o quê? Na turbina, será? Tá! Vou melhorar na turbina! Vai! Uhul! Olha lá! Aquele! Tchau, boneco palito! Passei! A 42, né? 42! Vamos ver! Vou chegar até o final do level 12! Pra finalizar aqui o jogo! Eu não sei quantos níveis tem, né? Mas provavelmente deve ter, sei lá, um avião, será? Eu acho que deve ter, mas deve estar lá nos últimos! Uhul! Bora ver quantas moedas! 24 moedas! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse jogo! Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e tchau! Tchau! Tchau!